. 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 É um direito do galãozinho, não é o jeito. Olha aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui o galãozinho já é o galãozinho já é o galãozinho. Olha aqui.